Muito, muito. A gangue está reunida. Medeiros, você me garantiu que não haveria a menor possibilidade de erro, Medeiros. Eu não inventei isso. Invenção nesse golpe foi você. Eu apenas ajudei. Se o plano não deu certo... É porque você é um incapaz. Você é um incompetente, Medeiros. Você e a sua secretária que você me arrumou. Olha, vilã, para ser boa, tem que vender alma ao diabo. E sem doença. Entendeu? Não pode ser um desvio psicológico, psicanalítico, não. Pode ser até uma psicótica. Mas tem que ser, assim, inalcançável. Sem vilã não há história. Porque o que é uma vilã? É uma provocadora de crises. Tanto na tragédia grega, quanto num folhetinho de novela. Sem aquela maldade ali, como é que vai contar uma história? Tem que ter algum bandido, alguma bandida, que detone o processo de vencer o bicho. Então, geralmente, os papéis de vilãs ou de vilões, eles são o mais importante numa história ou num folhetinho. Sempre você vai no bandidaço ou na bandidada. Se tiver um bom bandido, uma boa bandida, vai ter audiência. A vilã da ficção, ou o vilão da ficção, tem absoluta consciência. Porque senão ele vai ser um doente. E aí não vai ter o impacto do folhetinho. Eles vêm positivos. Eles vêm com material grande para você trabalhar com facilidade. Os papéis que recebem as crueldades da bandidagem, esses são difíceis. Esses são complicados. Qualquer hora que um ator ou uma atriz recebe um bandidão para fazer, te juro que está feliz. Você encontrou a Dóris? Se eu não tivesse encontrado, você não estaria passando pela humilhação de ter vindo aqui. É engraçado como as nossas vidas se cruzam, não é? A Natália é a minha memória. Porque a nossa geração, a mais perto, já foi toda embora. E sempre que há um encontro entre mim e Natália, dá mais de novela, né? Uma opa, fizemos aí, entendeu? Em Dono do Mundo, a Natália era bandidaça louca. E todos nós, na novela, sofrimos essa doença, assim, desesperada do monstro, da personagem. Ao público que me acompanha há muitos anos, eu sou a primeira atriz contratada pela TV Tupi, em janeiro de 51. Sou pioneira nesse negócio. Antes eu vinha do teatro. O que eu posso dizer? Se vocês ainda me aguentam, graças a Deus. O que mais me toca, eu vou falar. É quando crianças vêm falar comigo. E assim podiam ser meus bisnetos. E é tão bonito. Sabem meu nome. E nem veem as novelas que eu faço, mas eu não sei. Então imagine gente da minha idade. Tem na memória os meus trabalhos. E eu agradeço vocês guardarem na memória um trabalho que eu tenha feito nesses 75 anos de vida pública. Só posso dizer muito obrigada. Mas muito obrigada, assim, como se eu tivesse o quê? Recém-nascida. Porque a adesão de um espectador alimenta um ator. Perdoa a hora que não deu certo. E guarda as horas que foram resolvidas de uma forma brilhante. Então, há um agradecimento aí grande. Mas até maior, quando a gente não está tão bem e vocês continuam com a gente. Então, por tantos anos, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.